E é isso galera, o canal vem crescendo muito, a gente tá ganhando de 50 a 100 inscritos por semana e muitos desses são iniciantes, até patinadores de outras categorias, de freestyle, de slalom e que me pede várias dicas mais iniciantes aqui no canal. E aí esse vídeo, como patinar num skatepark? Existem vários patinadores, o cara do slalom, ele chega num skatepark, ele não sabe nem como se comportar num skatepark. Ou o cara do freestyle, o cara do urban, que ele tá na rua o tempo inteiro, desce ladeira, sobe, pula a escada. Ele também não sabe como se comportar em um skatepark. E essa palavra, como se comportar, não é de comportamento nem nada, é só um modo de dizer de como você começar a patinar em uma pista, entendeu? Eu vou começar pela forma mais básica, entendeu galera? Lembrando que esse vídeo é pra iniciante, eu vou começar pela forma mais básica. E como que é essa forma mais básica? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Como que é essa forma mais básica? Ó, eu tô numa pista, certo? Eu tô num skatepark. A primeira coisa que você tem que detectar quando você chega num skatepark são as linhas, galera. Por exemplo, aqui ó, a pista vem de lá pra cá e de lá pra cá. Se você ficar, você chegou num skatepark, você ficar e a galera andando, cruzando aqui ó, o meio, você tá quebrando as linhas da galera. Então a primeira coisa que você tem que entender, o fluxo da pista. Falar, não, a galera vai dali, é assim. Eu não vou cruzar. Você, patinador iniciante, não tem que fazer isso. Você tem que seguir o fluxo. Então a primeira coisa, você colocou o teu patininho no pé e falou, mano, vou começar a colar lá na pista. Então a primeira coisa que você chega é detectar o quê? Detectar o fluxo da pista pra você não ficar cortando as linhas da pista. Entendeu? Aí a segunda coisa que você tem que buscar é qual é a parte mais baixa da pista, ó. Lá tem a mini ramp, aqui tem um quarterzão grandão, tem outras 45, lá do lado da mini ramp tem outras 45. E aqui no meio tem essa rampa. Então você identificou que aqui é a parte mais baixa. E aí você tá aqui de patins, certo? Você é um patinador iniciante. Vamos recapitular que tem aqui no canal, olha aqui no card, a postura correta da patinação. Joelho flexionado, peito pra frente. Você chegou aqui na pista, tô em linha aqui, ó. Chegou aqui na pista, identifiquei que é ali, ó. Ali é o lugar mais baixo. Você tem duas opções pra você subir. Ou você sobe o mais rápido possível e bate o pé, e sobe, bate o pé de aberto assim. Entendeu? Pra você subir na parte mais baixa da pista. Ou, ó, até vou já mostrar pra vocês como desce, ó. Joelho flexionado, peito pra frente. Aqui, ó, nesse tranco, é onde as pessoas costumam levantar e cair. Então não levante. A outra opção pra subir, você vem patinando aqui na postura, para na rampa. Tudo que você não for fazer patinando, você faz paralelo, ó. Subo, paralelo. Joelho flexionado, subo, paralelo. Então é isso, você patinador iniciante, que quer começar na pista. Primeira coisa, identifique o fluxo da pista. A segunda coisa, a parte mais baixa. O teu objetivo é começar das rampas mais baixas, com o fluxo certo, das rampas mais baixas, né, com o fluxo certo, até a mais alta. Nesse vídeo, eu vou chegar até a mais alta. E aí você vai respeitando a tua evolução até a cada dia onde você pode chegar. Então você já entendeu como faz pra você subir aqui, ó. Então eu tô, eu tô aqui, ó, na parte mais baixa da pista. O que que eu tenho que enfrentar? Essa rampinha ou essa rampinha. Lembrando da postura correta da patinação, que eu já indiquei pra vocês aqui no card. Joelho flexionado, peito pra frente. O que acontece com o patinador que vai a primeira vez no skatepark? Ele costuma se esticar onde são os trancos. Ali embaixo, olha. Ali, ó, o cara se estica bem aonde não é pra se esticar. Então, é, você vai lá, pega um pouquinho de velocidade. Dropar parado assim, ó, a primeira vez, não é legal. Sabe? É pior ainda. Você dobra bem. Você pode encontrar um corrimão do lado pra querer dropar a primeira rampinha. Dobra bem o joelho, peito pra frente, a mão lá na frente, ó. Aqui eu não me levanto, ó, não me levanto. Vou, a curva batendo o pé. Beleza. Por que que eu fiz a curva? Eu ainda não vou enfrentar aquela rampa. Eu comecei pela mais baixa. Então, a segunda opção que você tem de dropar é como? Vamos lá. Joelho flexionado, peito pra frente. Batida, batida, batida. Braços lá pra frente. Não levanto, não levanto. Faço aqui. Beleza, então. Vamos começar a recapitular bastante. Muitos inscritos têm falado. Zamba, você recapitula muito pouco. Não tenha problema de você fazer vídeo de mais de 10 minutos ou 15 minutos. Recapitula mais. Você já explica muito bem. Então, mas recapitula um pouco mais. E, cara, deixe sua sugestão aí embaixo. Igual esses inscritos estão deixando sugestões, deixe as sugestões também. Ou você pode me mandar um direct no arroba felipezamba lá no Instagram. Então, explicado tudo isso e recapitulando sempre, o que que é? É o fluxo da pista. Identificar a rampa mais baixa e dropar ela. Você vai fazer isso várias vezes. E aí, ou vai ter uma 45 lá, ou um quarter, dependendo da sua pista. E aí, cara, você tem que ter o mínimo de noção de andar de costas. Porque, ó, você dropou aqui. Você não vai levantar, ó, ó, ó. Gangorra, ó. Não levantei. Olha pra trás. Entendeu? Isso, é, no quarter, é sempre mais fácil. Então, você dropou a rampa mais baixa e só subiu e desceu no quarter. No quarter é sempre mais fácil. Na 45, aqui é mais tranco, olha, ó. É mais tranco. Normalmente, o que acontece? A pessoa até dobra bem o joelho e é que dobra tanto que escorrega pra cá. Tipo, escorrega assim. Entendeu? Então, essa, você tem que subir e voltar no de costas, não com as pernas juntas, assim, ó. Ficar com as pernas um pouco abertas pra ter uma gangorra. Olha só. Ó. Então, vamos recapitular aqui de novo, ó. Sugestão de recapitular sempre, eu vou começar a falar mais. Ó. Tô aqui na parte mais baixa da pista. Joelho flexionado, peito pra frente. Não me levantei. Na 45, mais difícil. Ó. Meu pé, um aberto do outro. Entendeu? E aí, é isso. Você começou na parte mais baixa da pista. E o que que você começou a entender? Os trancos que um skatepark dá. E você entender que o tempo inteiro é joelho flexionado, peito pra frente. Olha só. Vamos dar uma passada pela pista? Eu patino até hoje, assim, ó. Joelho flexionado, peito pra frente, ó. 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 Joelho flexionado, peito pra frente, ó. 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 Ó, até do aéreo, ó. Ó, só encolho. Joelho flexionado, peito pra frente. Então, beleza. Você dropou da parte mais baixa. E entendeu que a sua postura tem que ser o tempo inteiro. Joelho flexionado, peito pra frente. E aí, como você vai evoluir isso? Patinador iniciante e o skatepark. Você vai começar a escolher uma rampa maior. E aí, eu tenho uma novidade pra vocês. As rampas maiores são mais fáceis que as menores. Por quê? Vamos respirar, né? Por quê? Porque a menor tem esse tranco e aquele outro tranco. Você dropa e já tem outro tranco. Um pouco maior, você tem mais tempo de se arrumar, de ficar mais tempo na postura. Só que aí, o que que acontece com o psicológico na primeira vez que você vai dropar uma rampa maior? Você fica com tanto medo, você só põe na cabeça que tá com tanto medo, que você acaba se levantando. Você, tipo, deixa que a emoção tire a razão do que no sentido é só ficar com o joelho flexionado. Olha só. Se você ficar com o joelho flexionado, peito pra frente e as mãos sempre pra frente do teu corpo, nunca que você vai cair ali. Não vou me levantar. Cara, é muito mais fácil do que dropar a pequena. Ó, 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 joelho dobrado, virei de frente, joelho flexionado, mão pra frente. Então, vai ser sempre mais fácil dropar as maiores, ó, subindo de paralelo, ó, ó, com segurança. E aí, você foi na mais baixa, você levantou o nível e aí vai enfrentar a 45 maior. Lembrando que você tá assistindo esse vídeo, não é pra você fazer todas as etapas num primeiro dia. É pra você fazer nas etapas conforme a sua evolução, entendeu? Aí aqui, eu volto a te dizer, na rampa maior, o que que acaba acontecendo? Você perde pra você mesmo, você perde pro seu psicológico. Então, eu tenho uma dica, nunca fique aqui, ó, nunca fique aqui, tipo assim, pensando muito. Ai, cara, eu tenho que dobrar o joelho, flexionar, não posso levantar no tranco, que o Zamba falou que eu não posso levantar no tranco. Não, não pensa muito. Pensa que se você já tá na rampa maior, é porque você treinou bastante e tudo, e você, tecnicamente, tá pronto, pronto pra fazer, tá? E lembrando uma coisa, a 45 maior é mais difícil que o quárter maior. E eu já vou explicar isso pra vocês, a gente vai chegar no quárter. Então, olha só, pensa menos. Tipo assim, eu tô aqui, pensando, coloquei um pé, joelho flexionado, baixo pra frente. Força no tranco, nunca vou levantar no tranco. Olha, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, olha essa rampa menor. Olha só o que acontece. O cara tá aqui, quando ele começa, ele só, ó, e aí, ele cai pra trás. Mas nunca levante. Cara, a postura ideal da patinação é uma das coisas mais do princípio que vai te levar pra sempre. Pra sempre. Então, pensa nisso. Não fica ali pensando muito e vai de uma vez, entendeu? E aí, passado tudo isso, passado tudo isso, a gente vai dropar um quárter. Aqui a mini ramp e aquele quárter lá é praticamente o mesmo tamanho, então não vai mudar muito. Vamos chegar aqui na mini ramp. Oh, essa mini ramp. Tô em Jacarezinho, morei aqui por dois anos e foi aqui que eu dei início a essa fase do canal, que já passa de mais de dois anos e a gente só vem crescendo. Então, lembra que eu falei pra vocês? Nossa, me dá até emoção de ver essa mini ramp. Andei muito mesmo. Então, vamos lá. O que que acontece? O que eu disse pra vocês é que o quárter é mais fácil que a 45. Cara, o quárter não tem ali, ó, não tem o tranco lá embaixo. E se você olhar direito, olha, tenta olhar, deixa eu ver se eu consigo filmar daqui assim, ó. É quase uma 45, só que é uma 45 encurvada assim, óbvio, né? Tem grau, mas se você olhar bem, até por cima assim, ó, quando eu olho aqui assim por cima, cara, é praticamente uma reta encurvada. Então, cara, o quárter, sem dúvidas nenhuma, é mais fácil do que a 45. Não tem aquele tranco, mas tem algumas dicas que já tem aqui no canal como andar em quárter, como andar em mini ramp, mas eu vou recapitular como droparia. Você vai entender qual que é o teu pé de apoio e você vai ter que colocar a base aqui, ó, entre o meio das rodinhas, olha, entre o meio. Se o teu patins for um patins de freestyle, mesmo que as rodas sejam juntas, tenta colocar o coping no meio ali. Esse é o ideal. Então, é assim, ó, você tá aqui, não esquece da postura, joelho flexionado, peito pra frente. É assim, ó, quando você passar esse pé pro coping ali, você tem que, não pode se empurrar pra lá. Só essa força que você vai pôr o pé ali, deixa que o seu corpo desça sozinho. Joelho flexionado e mão pra frente, olha, não vai ter o tranco lá embaixo, ó. De uma vez, ó, 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 e aí sobe. E aí, se você quiser evoluir em mini ramp, porque tem um quárter na frente, tá aqui, ó, vou deixar aqui no card também, no início eu deixei no card a postura ideal da patinação, aqui, ó, como patinar em mini ramp, beleza? Então, uma outra dica, ah, eu tô com medo, eu tô com muito medo, então é assim, ó, tô aqui, sem pensar na vida, coloquei o pé aqui, não põe o pé aqui e começa a pensar, meu Deus. Eu vou morrer. Não, coloca o pé aqui, coloca o pé, tô aqui, de boa, coloca o pé e já dropa, olha. Coloquei o pé, já dropei, subi com o pé de apoio. E é isso, vamos recapitular tudo? Você primeiro entendeu o fluxo da pista, as linhas da pista, até mesmo pra você não atrapalhar quem já tá patinando. Segundo, você entendeu como sobe nas rampas, você sobe nas rampas. Ou de frente assim, ó, com as pernas abertas, ou de frente assim, ou paralelo. Tudo que você for fazer de subir as coisas, ou andar na grama, ou subir degrau, é paralelo. Beleza, galera? Aí você vai ter identificado a rampa mais baixa e vai começar a treinar desse ela, tentar entender como funciona esse tranco, sacou? E aí você vai evoluindo das rampas. E aí você começou a patinar num skate park. E nesse vídeo, eu não vou falar pra vocês quais são os primeiros grinds, porque já tem todas essas dicas aqui no canal. Esse vídeo é realmente para iniciantes. E você que já é um patinador experiente, pega esse vídeo, compartilha pros teus amigos que andam no parque, que andam em outros lugares. E aí você fala, olha cara, vem patinar com a gente no skate park, é fácil, veja essas dicas básicas do Zamba, como patinar no skate park. E aí, depois que você evoluir muito isso em skate park, você vai identificar o patins ideal para você fazer o street, entendeu? Um que tenha encaixe e tudo mais. E aqui no canal, você pode ver no card, tem as sete primeiras manobras do patins street. E aí você começa a evoluir, sacou? E aí você começa a evoluir. Mas, essa era a ideia desse vídeo. Você patinador iniciante, que já quer entrar pro street, ou você patinador de outras modalidades, que pensa assim, pô, passo patinando ali na frente do skate park, mas nunca tenho coragem de pôr o pé naquela pista, tá ligado? Agora você tem o porquê, você tem todas essas dicas pra você começar a patinar no skate park, sacou? E é isso galera, não deixe de usar o seu cupom de 5%ZAMBA na goalroller.com.br, ou chamar a gente no WhatsApp. Não se esqueça, pensou em patins, pensou em goalroller skate shop, a skate shop que patrocina aqui o canal e me patrocina. Então o apoio de vocês, consumir os produtos da goalroller, implica diretamente pra existência desse canal. Beleza? E é isso, eu aguardo vocês, até o próximo vídeo do canal. E aí